é isso aí meus amigos demorei um pouquinho para gravar os vídeos para vocês né aí vou mostrar aqui a canaleta ou a posição certa correta do aço e trabalhadores duas barras assim tá aqui ó as dobras aqui né amarrar certinho não é porque canaleta vai ficar tudo bagunçado nosso serviço é esse aqui ó olha a parede da olhada olha alinhamento desse prédio aqui procura fazer tudo conforme que o correto né tudo conforme o que manda as normas para não ter a nossa agulha e na debaixo de inspirar ele tá aqui certo e nós só abrir aqui para mostrar para vocês a abertura das janelas né aqui ó aqui no fundo do salão para ventilar né tem uma ventilação legal são três janelinhas de um metro por 60 centímetros e é isso aí tá ó olha aqui na dobra a dobra aqui e aqui tá bom e aqui a gente encerra o vídeo e eu fiquei um pouco distante aí do quase dois meses sem gravar alguns problemas para resolver mas agora nós estamos voltando aí com mais vídeos para vocês tá vou voltar com todo vapor agora aí Deus quiser né obrigado vocês que curte nosso canal que nos segue aí no youtube já vale um joinha aí tá dá um joinha para ajudar a gente para que possamos gravar mais canal vou fazer um vídeo que descolamento depois para vocês e vão seguindo em frente tá onde agulha cada um metro e vinte espaçamento pé direito salão quatro metros quatro metros e vamos em frente um abraço a todos vocês fica com deus compartilha o vídeo se inscreve no canal e dá um joinha aí a gente continuar gravando os vídeos um abraço a todos fica com deus